Botafogo, Botafogo, campeão, desde 1910, herói em cada jogo, Botafogo, por isso aqui no oeste. Botafogo, 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 campeão, desde 1910, herói em cada jogo, Botafogo, por isso aqui no Oeste. Botafogo, Botafogo, campeão, desde 1910, herói em cada jogo, Botafogo, por isso aqui no Oeste. Botafogo, Botafogo, campeão, desde 1910, herói em cada jogo, Botafogo, por isso aqui no Oeste.